Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Fabrício Viana, sou escritor, bacharel em psicologia e trabalho como jornalista. Tenho quatro livros publicados para o público LGBT, que é entre romance, literatura erótica, coletânea, crônicas, enfim. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho literário, entra no meu site, que é o www.fabricioviana.com. Como vocês já devem ter visto na apresentação desse canal, é um canal despretensioso, onde eu falo sobre sexualidade, literatura, psicologia, comportamento, comunidade LGBT, enfim. É um canal onde eu procuro falar sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu vivo e as coisas que eu acho interessante dividir com a sociedade, dividir com as pessoas, dividir com os amigos. Por isso, hoje, vou falar para vocês sobre um livro muito legal, muito interessante, que chama O Mito da Monogamia. É esse livro aqui, para quem não sabe, no meu romance gay chamado Teus, eu coloquei um personagem culto, um terapeuta sexual, que chama Leandro, onde o Leandro indica alguns livros para o protagonista, e um dos livros que o Leandro indica é O Mito da Monogamia. Antes de continuar, o que muita gente deve estar se perguntando nesse momento é o que é monogamia. A monogamia, mono, um, gamia, relacionamento, né? Então, é você se relacionar apenas com uma pessoa. No Brasil, em muitos países, é comum a gente ter um casamento monogâmico. Aliás, não só é comum, como é crime você se casar com mais de uma pessoa. Mas a gente sabe que no Oriente, em outros países, é comum, por exemplo, um homem ter várias parceiras, várias esposas. Então, cada cultura tem as suas normas e os seus, como se diz, suas regras, né? E a gente está acostumado, na nossa comunidade, na nossa sociedade ocidental, a ter relacionamentos monogâmicos. Você namora só com uma pessoa, você se casa só com uma pessoa e você se relaciona afetivamente só com uma pessoa. O que esse livro fala? Esse livro, ele faz um questionamento, ele pergunta, a monogamia, você se relacionar só com uma pessoa, é uma construção do homem, né? Uma construção que o próprio homem fez para si mesmo, ou ela também existe no reino animal? Será que os animais também são monogâmicos? Será que os animais praticam a monogamia, já que eles são irracionais? Será que isso é inerente ao instinto, né? A preservação da espécie? E isso é nessa parte que o livro dialoga. Mas não vou falar muito agora, para não perder o costume, roda a vinheta do canal e a gente já volta a falar sobre o livro. E assim ficou pronto. Bom, para começar, o mito da monogamia foi escrito para o David Barashi e pela Judite Evergipton. Os dois é um casal monogâmico, eles dizem isso no início do livro, e também dizem que são casados há muitos anos, têm filhos e tal. E como os dois têm uma formação em biologia, eles são biólogos, eles tiveram essa ideia de estudar os animais para fazer esse questionamento, né? Será que no reino animal os animais também são monogâmicos? Porque até então, há muitos anos, os estudiosos, eles só tinham a parte de observação dos animais. Então, eles observavam os animais de dia, de noite, e eles viam que algumas espécies eram extremamente monogâmicas. Só existia um parceiro ou uma parceira por toda a vida daquela determinada espécie de passarinho, macaco, enfim. Então, isso restringia um pouquinho os estudos desses anos que se passaram. Porém, com a tecnologia, com as novas tecnologias de consulta, veio o teste de DNA. Então, hoje, por exemplo, é possível fazer teste de DNA nos filhotes, e aí descobrir se a monogamia realmente é tão visível quanto foi em muitos estudos de vários estudiosos aí do mundo inteiro e várias formações. O que eu acho legal desse livro é que, assim, não é um livro de um psicólogo, de um sexólogo ou de alguém que tem uma visão mais humanista e vai para essa parte. Não, é um estudo realmente focado na biologia, né? É bem direcionado. Não que os outros sejam ruins, óbvio que não. Cada ciência dá uma visão muito bacana de um determinado objeto de estudo, mas eu gostei particularmente disso, que me chamou bastante a atenção. Então, são dados reais. Então, eles falam, né? E são muitos casos, não vou citar nem 10% aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito chato, mas é para vocês entenderem que os dois, eles começaram a analisar os estudos científicos, monografias, teses, dissertações de vários estudiosos de vários países e estudos recentes para dizer para a gente se a monogamia é ou não uma construção do homem, né? Se ela existe no reino animal. Não vou soltar spoiler, não vou contar o final do livro, mesmo porque não existe, mas eu vou dar um resumão de todos esses casos que eles estudaram. O que que eles descobriram? Descobriram que, por mais que as espécies sejam visualmente monogâmicas, com a entrada do teste de DNA, eles conseguiram fazer, por exemplo, de um teste de DNA, uma espécie de um passarinho lá, que eu não lembro o nome científico, e que até então era a espécie mais monogâmica visualmente que eles tinham, né? Onde o macho estava sempre presente com a passarinha, por toda a vida, dia, noite, e quando essa passarinha teve filhotes, eles detectaram pelo DNA que os pais desses filhotes eram vários, né? Não era só aquele macho que estava sempre presente. Então, eles detectaram, e isso através de outros casos também, de outras espécies, que existe, sim, a monogamia. Só que existe uma monogamia social, que seria uma monogamia de companheirismo, de estar junto, de estar presente, mas não uma monogamia sexual, né? Por trás dos planos, por fora da vista, as pessoas querem realmente ter prazeres diferentes, diferentes prazeres, enfim. Logicamente que não dá para generalizar, são observações ali, mas a gente consegue fazer um pouquinho dessa vivência do reino animal para o reino animal humano, né? A gente percebe aí, infelizmente, muitos casamentos onde tem traições, tanto do homem quanto da mulher, e isso acaba acontecendo por baixo dos planos também, e aí quando se descobre, é uma porcaria, né? Porque existe conflito, existem términos, traumas, enfim, não é muito legal, diferente, por exemplo, de um casal que abre relação ou que eles conversam, ou tem relações poliamorosas, que são os relacionamentos modernos, mas também que não serve para muita gente, mas serve para alguns e serve muito bem, mas eu acho legal o livro, porque, e por isso que eu indiquei, por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque, na verdade, é legal a gente conhecer, né? Saber como que é o reino animal e saber também como é a nossa vivência, fazer esses questionamentos. Então, se vocês tiverem interesse, esse vídeo não é um vídeo de resenha, né? A resenha requer alguns termos mais técnicos para resenhar o livro, não. No meu canal eu vou falar de outros livros, mas sempre nessa parte de indicação, contando algumas coisas que eu achei legal. E esse livro tem muita coisa legal. Por exemplo, tem uma parte que eu me recordo, onde, numa determinada espécie de primatas, né? Algumas macacas, elas chegam a seduzir o macaco-chefe lá, que é o mais forte, que domina várias fêmeas, que tem uma área reservada só dele, com muitos frutos e tal. Elas chegam a seduzi-lo sexualmente só para ter aquele espaço também para elas, né? Para elas usufruirem daquele espaço com mais frutos, aquele espaço que ele domina. Então, existe também o sexo por interesse. Eu acho que é legal esse livro, porque ele realmente conta muita história da parte sexual do reino animal e que não tem como a gente fazer analogia com o nosso mundo. Ainda mais no mundo capitalista, onde a gente aprende que a gente tem que ter para ser, né? A gente não consegue ser sem ter. A sociedade, ela olha muito para as riquezas, ela olha muito para os bens, para as posses, e é por isso que muita gente acaba sendo seduzida por essas pessoas interesseiras, né? Que fazem um sexo bom, que dizem que eu te amo já na segunda noite, que querem agregar, mas que, na verdade, elas estão interessadas em outras coisas, né? Elas não estão só interessadas no prazer sexual. Elas estão interessadas porque você é uma pessoa conhecida, ou porque você tem dinheiro, ou porque você tem bens, e se ela vê que você não tem tudo isso, ela já te descarta, já te ignora e já vai indo. Eu, particularmente, conheço muita gente, já vi muita gente fazer isso. Tem alguns amigos que são riquíssimos, bem de vida, e que, felizmente, eles já aprenderam a lidar com isso, né? Eles não caem no conto de qualquer um. Tanto que eles se namoram, eles fazem um contratinho, não, vamos dividir os bens, né? Cada um na sua, vamos focar no amor, se futuramente a gente sentir tal, a gente vai para uma coisa mais séria. Mas, enfim, por outro lado, tem muita gente que cai nesses contos, muita gente, né? Por carência, por momento, acaba se deixando seduzir, acaba sendo enganado, gudibriado, e acaba tendo seus bens perdidos, né? Não sei se vocês já ouviram histórias assim, eu já escutei muitas, e não só de homem com homem, mas de homem com mulher, de mulher com mulher. Infelizmente, a gente vive numa selva de pedra, e todo cuidado é pouco. Mas vamos voltar para o livro, é um livro muito bacana, se vocês fizerem uma pesquisa maior, como eu fiz, eu sou uma pessoa muito curiosa nessa parte de sexualidade, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão descobrir que existem outros estudos parecidos, com outros autores, também da parte animal, e o mais interessante, que eles falam praticamente as mesmas coisas, né? Não é só esse casal de biólogos que descobriu isso, e descobriu que existe a monogamia social, mas não sexual, né? Muitos outros pesquisadores falam exatamente a mesma coisa, porque também estudaram artigos científicos, e acadêmicos do mesmo estilo. Então, acho que fica aí a reflexão, né? Para a vida, para os seus casos, para as suas paixões e amores, enfim, e é o que eu falei no começo do vídeo, eu gosto de trocar, eu gosto dessa parte da gente se conhecer, trocar alguns conteúdos, onde a gente possa evoluir, a gente possa se tornar uma pessoa melhor, e também ajudar as pessoas, né? Que estão perdidas, com dificuldade e tal. Eu não tenho clínica ainda, eu fiz psicologia, mas não desejei clínicar, então não adianta me contarem casos pessoais, infelizmente, né? Mesmo porque eu não tenho tempo, eu tenho vários projetos, eu continuo escrevendo, eu continuo trabalhando, eu tenho uma vida bem corrida, mas eu acho que dá para trocar essa parte um pouquinho com todo mundo. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, leia o livro O Mito da Monogamia, não estou ganhando nada para indicar esse livro, é porque ele é bom mesmo, e se vocês tiverem outros livros que vocês já leram, quiserem indicar, deixa no comentário, se você gostou do vídeo, também comenta, dá um joinha, porque quanto mais vocês derem joinha, mais esse vídeo fica disponível para mais gente no YouTube, mais gente entra em contato, mais gente conhece um pouquinho dessa história, e não fica com aquela cabecinha restrita, fechada, onde o mundo é só uma coisa, e na verdade o mundo não é só uma coisa, o mundo tem milhões de oportunidades, e quanto mais oportunidade você souber que tem, mais caminhos diferentes, e você pode seguir para ser feliz, temporariamente, momentaneamente, mas a vida não é só fechadinha, quadradinha, como a gente acha que é. Tá certo? Já falei demais, vocês me desculpem, espero que vocês tenham gostado, vou falar de outros livros, outros livros de vários temas que eu já vi, que eu gostei, e se vocês tiverem sugestões, novamente deixa nos comentários, dá o joinha, se inscreve no canal, se você me inscreve, toda quinta-feira tem vídeo novo, e para finalizar o vídeo, se quiser mais informações ao meu respeito, onde comprar meus livros, é o www.fabricioviviana.com, ou o site da editora, bonslivros, editoradigital.com.br. Tá certo? Chega de falar, até o próximo vídeo, obrigado por sua presença aqui, e fica aqui o meu beijão. e fica aqui o que eu passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto